Bora tomar um café da manhã? Marca um miojo. Será que é bom? Bora provar, né? Bora. Fala, come longe. Eu sou a Pia. E eu sou a Rosa. Nós somos o Já Comi Rio. Para tudo. A cara já é de bolada com a miojo. Todo ano é isso? Eu queria entender. Por que você faz isso? A miojo lança, as pessoas vêm. Já provaram? Já provaram? E aí eu fico igual uma doida procurando. Quem foi que perguntou isso aqui pra ela? Levanta a mão. Olha só. Olha só. Serão vários. Porque esses sabores, eles são tão bizarros que os mercados aqui do Rio, eles nenhum querem trazer. E aí é difícil pra caramba achar o brigadeiro. Foi brigadeiro? Foi brigadeiro e beijinho. Foi a mesma coisa. Um parto pra achar. Esse aqui eu rodei, viu? Eu ficava consultando no iFood, os mercados que estavam no iFood pra ver quando aparecia. Aí eu caçei um mercado dentro da Gardênia pra conseguir comprar um. E depois, tudo bem, eu descobri que o mercado que abriu aqui do lado de casa também tinha. Mas ele não tava no iFood, eu nem entrei lá pra ver. Marquei e falou pra ela assim, já fui nesse mercadinho novo que abriu aqui, querida? Vamos lá ver. Ah, não vai ter, não. Cara, eu imaginei que não ia ter. Não tem nos mercados grandes. Eu imaginei que, bom, mercado pequeno, que acabou de inaugurar, não vai ter, né? Teve. Dessa vez ela tava certa. Posso falar? Pode. Ela escreveu assim, pra mim, eu tenho registrado no WhatsApp. Nunca mais deixo de ouvir você. Aleluia, aleluia. Todo mundo, vai. Você falou. Cara, mas... Brincadeiras à partes, né? Só o cheiro desse tempero aqui já tá me... Fala não, cara. Esse aqui é o pior. Esse aqui tá com cheiro de... Quali rançosa. De chitos bolinha. Tempero artificial de coisas derivadas de leite. O de café da manhã, gente, eu só achei no Super Compras. É um mercado pequeno de bairro, aqui pela Redondeza, Itaiangar, Rio das Pedras, Gardena, tem alguns. Foi 2,99. Já o de omelete com presunto e queijo, eu achei no Rio Sul e foi 2,79. E esse aqui no Rio Sul, tinha tanto o de omelete como o de pão na chapa. Tinha pra caramba. Então, se você quiser provar, vai, procura aqui o Rio Sul. Esse fica ali na entrada do Rio das Pedras, na Engenheiro Souza Filho, quem não conhece. Mas eu sei que tem Rio Sul em outros lugares. Não sei se é em Campo Grande, eu sei que ele não é o único. Mas ainda é de bairro e Rio de Janeiro, não tem em muitos lugares. Creio que São Paulo, fora do Rio, pode ser até que tenha mais locais pra achar. Mas você acha que alguém vai querer comer esse aqui hoje? Ah, cara, isso, né? Eu sei que eles querem que a gente prove, né? Vamos provar logo, depois eu falo todas as minhas... Vou botar o meu temperinho aqui. Você acha que pão na chapa, né? Na verdade, isso aqui realmente é o temperinho dos títulos bolinhas. Pro escredo, cara. Vai ser igual o de brigadeiro e beijinho. Não, não vai. Intragável. Igual o de brigadeiro e beijinho, não tem igual. Às vezes eu acho que isso que a Nissin tá fazendo é tipo um experimento social. Você botou a água certa, a quantidade. Botou os 300ml. Não quero ninguém falando a água, mas tava assim a água. Fiz no microondas os cinco minutos que eles mandam. Inclusive, agora eu ainda dou um upgrade pra não ter problema. Eu faço dois minutos e meio, abro, dou uma mexidinha caso tenha ficado algum miojo pra cima, põe mais dois minutos e meio. Então tá bom. Mas perfeição não tem. Eu até gosto de macarrão na manteiga, sabe, gente? Na manteiga, não isso aí, né? Isso aí não é na manteiga. É mais fingido do que muito. É bom, né? Aí tampa o nariz pra comer. Gostou, pelo visto, hein? Sim. Não é possível. É, você guarda as coisas sabor queijo, se tiver essa referência pelo cheiro. Pega o seu garfim. Deus quiser. Mas realmente é muito mais fedido do que com gosto ruim. Mas isso não significa que é bom. Tadinha. Pro meu paladar, o de presunto, com queijo, é mais fácil de comer. Porque o que mais tá chamando a atenção aqui é esse gostinho mesmo de tempero de presunto. Sabe? Salgadinho, biscoito, tipo, fandango, aquele presuntinho, sabe? Que tem aquele gosto de presunto artificial. É isso que traz na boca. Não vai ter gosto de omelete, o queijo também não tá uma coisa que você sinta o gosto. Não tem gosto de ovo, fiquei preocupada. É, não tem isso, não. Tem só gosto mesmo daquele tempero de salgadinho de presunto. Já o de pão na chapa, o cheiro é muito forte, como se fosse de queijo. Mas o gosto é só um gosto de manteiga ronçosa mesmo. Só isso. Só aquela manteiga já passou do pão. Por que que eu gostei? Eu não sei. Mas nenhum dos dois é bom, gente. Nenhum dos dois eu compraria de novo. Nenhum dos dois, ninguém vai sentir falta se não provar. O de presunto, assim, você consegue até comer. Tá com fome, consegue comer. Mas esse aí... Esse aqui o Jacão tomou no café da manhã dele. Vamos lá. Esse aí é a minha questão, né? Eu vou falar aqui, vocês vão falar Ah, Pi, você, sei lá, né? Acredita em unicórnio, no mundo belo, de pessoas todas certinhas. Mas unicórnios é isso. Mas isso é uma coisa que me incomoda bastante, né? Principalmente essa postura do Jacão, associar ele como marca, porque ele é uma marca hoje em dia, dizendo que ele come pão na chapa, com miojo, cara, isso pra mim é... Ele come pão na chapa com miojo. Segundo a pública que ele fez, ele postou no Instagram dele, antes da miojo lançar, porque, tipo assim, é um dos cafés da manhã dele preferido, miojo com pão na chapa. Eu fico pensando assim, cara, semanas antes, dias antes, ele tava lacrando na internet, entrando de terno no mar, porque no restaurante chiquetoso lá dele, ninguém pode ir de bermuda. Todo aquele glamour do Masterchef, do Tame Perrault, aí vai pro, sei lá, pesadelo na cozinha, ele detona um monte de cozinha. Parece uma pessoa exigente, gastronomicamente falando, mas aí por dinheiro, ele diz que miojo com pão na chapa é bom? Isso pra mim, cara... Ou é pão ou é um miojo? Nenhum dos dois, nem o sabor miojo, pão na chapa é bom. Nem o pão na chapa com miojo, tipo, você pegar o pão, porque ele passa, tipo, um miojo no pão e põe. E nem o miojo que é um incinso. Eu sei que a gente vive no mundo, né, que o dinheiro comanda, mas isso ainda é uma coisa que me choca muito, porque eu sou uma pessoa que não acho que pagando bem, que mal tem. Eu acho que algumas coisas não estão à venda, principalmente, né, opinião, aquilo que você diz como valor, que você acredita. Aí qualquer marca paga qualquer coisa, qualquer coisa não, deve ter sido um contrato milionário. Não foi qualquer coisa. Qualquer 5 milhões, qualquer marca paga qualquer 5 milhões. A gente não vive pobreza e tal, a gente vive confortavelmente, mas classe média, meio pra classe média baixa, é o nosso patamar de vida, né? Não me venderia por qualquer coisa que, mesmo que seja um contrato milionário, é uma coisa que vai de contra a minha marca, porque eu sou uma marca, né? Eu, pessoa, me acredito em valores e coisas que me constroem como quem tá do outro lado me vendo. E aí me dá dinheiro, aí eu faço isso, foi que nem quando o Roberto Carlos, que era um vegetariano convicto, foi dizer que a carne da fribonha era boa, mas você não come carne. Pegou malzão, Roberto. Entendeu? Outra vez a gente também viu isso, uma foto nessa onda aí, das betes da vida, Cauã Reimo, como o Garoto Propaganda de uma bete dessa devida. Como se ele jogasse. Não é como se ele jogasse. Ele é uma pessoa que, tipo, vende, né? Porque ele, aí eu vou usar aqui o marketês da vida, né? Que é o que a gente fala de brand. O que é brand? É tudo aquilo que você passa da tua marca, da imagem que você quer passar pros outros, sem o que você diz exatamente. Então ele passa o quê? Uma pessoa saúde, esporte, só good vibes, né? Aí vai lá pro joguinho. Aí vai dizer que ele... Vai apostar? É, que ele é do time que aposta, que acha isso legal. Tipo, quando o Neymar virou o garoto... De novo, Freda. Peraí. Ai, Jesus. Quando o Neymar virou o garoto propaganda da bete, beleza, combina com a... Com a figura do Neymar. Ele diz em público, combina, ok. Eu não tô falando que aposta é errado ou não, que nem que o do Roberto Carlos, não é que carne seja errada ou não, mas a pessoa o tempo todo passa uma imagem, cria uma imagem que o público, porque quando você é figura pública, você cria uma imagem que você apresenta ao público, e quando alguém oferece dinheiro, tá tudo bem, me associa a qualquer coisa. Eu assim, eu sei, parece que eu sou meio ingênua de acreditar que isso não aconteça, mas de fato, eu sei que pra mim não faz sentido. Quando eu começo a estar desse outro lado de cá, de quem tá gravando, e deixo de ser a pessoa que tá do outro lado de lá, eu tive mais contato com muito esse mundo de conteúdo, e isso já me... Meu Deus, as pessoas mentem pra caramba, não que eu não achasse que as pessoas mentem, mas mentem, mas ainda assim, eu me choro. Pessoa que tá pobre, que tá passando ali um perrengue, uma necessidade, às vezes não consegue fechar a compra no mês, uma proposta financeira muito atrativa, eu até entendo que a pessoa, às vezes, fique ali numa dúvida, será, será, será que eu não tenho que rever meus conceitos? Eu até entendo, mas um cara que já é rico pra caramba, não vai fazer falta pro Jacquin o contrato que ele fechou com a Nissin, não vai fazer falta pro Kaon Reim o contrato que ele fechou com a Beth. ele até poderia fazer anúncio na Nissin, mas uma coisa mais realista, né? Ele come no café da manhã, ele pegou um pouco pesado. São pessoas que, inclusive, já são ricas, não precisam de dinheiro e mesmo assim, os valores são vendidos, assim, ó, fuh, 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 ética não existe. Agora, você falando aí, eu comi quase todo. Queria que você visse. É, eu vi, o cheiro tá horrível aqui, meu Deus do céu. Você não vai falar nada que eu comi? Você come cheio de bolinha, cara. Gente, eu comi mesmo, real, vocês devem ter visto aí, né? Eu acho só que você tá com fome, só. Não tá com fome? Não tô com fome. Não é tão horroroso como foi brigadeiro e beijinho? Não, não é. Brigadeiro e beijinho, você dava uma colherada, não conseguia mais botar na boca, mas dizer que isso aqui é gostoso? Ah, isso aqui é, por favor. Não, isso aí não é gostoso. Ele tem o cheiro ruim, mas é ruim. Não gosta de manteiga ronçosa. Cara, eu gostei. Ah, você tem que rever seu paladar aí, porque... Isso aqui não dá pra passar pano, não. Eu me sinto um peixinho fora d'água, gente, eu comi quase todo. É, se alguém provou isso aí e gostou, mas eu não indico ninguém provar, vem aqui e fala e tal. Por isso que eu falo, que eu acho que a Anissine tá fazendo experimento social, o quanto a marca forte dela consegue influenciar as pessoas da comer. Você acha que eu fui influenciada, que eu gostei pela influência? Eu acho que não, porque você não gostou do beijinho e brigadeiro. Pois é, eu não gostei do beijinho, não gostei do brigadeiro, não gostei daqueles outros que a gente gravou aqui, de milho, chicobento. Por exemplo, você não gostou do milho da manteiga, milho da manteiga tava muito melhor. Não tava não. Muito lindo. Boa isso aí no chinelo. Esse perto do milho da manteiga do chicobento, o milho da manteiga do chicobento ficou gostoso. porque eu tinha um adocicado do milhozinho. Se aqui tivesse um queijinho enralado, cruz credo, o negócio já tá fedendo a queijo vagabundo, você ainda quer botar mais queijo. Não dá, gente, não dá. Ah, tudo bem, hoje é uma coisa artificial e tal, mas tem que ser no mínimo agradável, o negócio que fede, eu não consigo entender como é uma coisa que fede. Pra mim, ninguém ainda assim gostou disso, isso é experimento social pra saber o quanto as pessoas são influenciadas pela mídia e também tá pra provar como algumas pessoas públicas que vendem com facilidade. Porque o jacete se venceu. Você não me vendia? Não. Não, você ninguém te pagou nada pra dizer, você não é chefe renomado. Você ainda gastou R$2,99. Pois é, você ainda gastou dinheiro. Você não é chefe renomada que fica metendo malho na comida de todo mundo, mas tá temperor, tá delicior. Tá zoando, né? O oi do terreno. Tá com nível, mas você trocaria esse pelo de tomate? Não, não. Mas aí os tomates é o meu preferido. Pois é, mas aí a gente acha gostoso tomate, galinha e já miojo já é um quebra-galha, não é uma coisa de... É, tipo, ai meu Deus, última refeição da vida, quero comer um miojo. Não, é aquele negócio que você come quando você tá ali, rápido, tá na preguiça, tá tarde da noite, não quer ter trabalho, vai botar ali no miojo, vai no micro-ondas e tal. Então tem umas que são gostosinhas. Se esse é pior do que é gostosinho, galera, comenta aqui pra gente quem comeu e que que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, eu quero computar. E qual que vocês comeram, né? Comi os de manteiga, é manteiga mesmo? Pão na chapa. Gostei, não gostei, gostei, quero aqui, faça uma listinha. E é pra comentar mesmo, galera, me ajuda aí, comenta mesmo. Acho que como nesse mercado aí, porque chegou a ter nesse mercado. Eu vim acompanhando eles pelo iFood, só não tinha tido tempo ainda de ir comprar. E chegou junto. E acabou, né? Com na chapa com omelete. O primeiro que acabou foi em omelete. Então pode ser que tenha uma saída em omelete. Engraçado, de omelete eu não gosto disso aí, não. De omelete é porque é muito artificial, não que é. Que é artificial? Ó, miojo de galinha, tem gosto de galinha mesmo, não é artificial? Miojo de galinha é artificial, mas esse gosto de tempero de presunto é mais artificial ainda que um tempero tradicional de galinha. É. Ela falou do miojo de tomate, se eu comeria ou não. O miojo de tomate, quando sobra o caldinho, eu tomo. Esse aqui eu não tomaria. Eu tô pegando o miojo e tô deixando escorrer a caldinha. Porque o caldo, né, ficou muito forte na manteiga. Então, pensando por esse lado... Eu não consigo chamar isso de manteiga, porque uma manteiga raçosa é uma manteiga que tá estragada. O ranço já é um processo de estrago, né? Não sei se existe assim. Já é um processo que a manteiga começou a estragar. É o ranço. Que ela começa a dar aquela... O que a gente chama, né, de ranço. Esse cheiro e tudo. É algo de leite que não tá já tão... Será que vai me fazer mal? Sei lá. Não deve ter nem leite aí. Deve ser tudo artificial. Ah, e agora fica um peso na consciência. Não, não é o ingrediente do tempero em pó. Aí põe tempero, sabor, pão na chapa, o ingrediente. Fico imaginando, assim, um pé de tempero, pão na chapa. Pega ali aquele tempero, pão na chapa. Não sei como é que permitem isso. Porque já tá. Ingrediente do tempero em pó. Aí tinha que vir uns ingredientes. Botar tempero, pão na chapa. Tem que dizer o que tem no tempero, pão na chapa, gente. Eles pegaram no pé de pão na chapa. Ah, me poupe. E não tem nada de manteiga aqui. É tudo química. Tá, me lê. Nem lê, senão vai ficar mal. Não, porque você ficou com medo, ah, de ser uma manteiga mesmo... Rançosa. Não é o caso. É química. Eles pegam artificialmente chegar nesse sabor. Agora você tá falando que já tá me enjoando um pouco. O cheiro, cara. Me enjoa daqui só o cheiro. Esses miújos é tipo aquelas coisas que vêm de... Aquelas balinhas importadas. Cheiro de não sei o que. Ah, sei. Que são umas coisas esquisitas. Que as pessoas fazem as cegas. Desafio. Tem todos os miújos. Menina, vamos fazer um desafio de miújo? Podemos fazer. Vamos. Ser as cegas e o botão dos miújos, você tendo que identificar qual é qual. É verdade. Bora? Bora. Eu não imagino alguém passando esse lançamento, isso entrando pro cardápio fixo do miújo, né? Da Nessim Miojo. E alguém indo no mercado comprar, passando a curiosidade. Eu acho que quem comprar, vai provar só uma vez. Pode ser até que ache razoávelzinho. Mas eu duvido que isso substitua qualquer miojo de preferência. Não, não vai. Todo mundo tem o seu de preferência. Ou é carne, ou é frango. Tomate. Duvido que qualquer sabor que seja, esse vai virar, ah, é meu sabor preferido de miojo de alguém. Duvido. Só do jacana. O jacana é sabor preferido. Então, eu já sei qual vai ser a nota que ela vai dar, mas temos que fazer a pergunta aqui no canal, que é o que vocês mais ficam esperando. Qual nota vamos dar para o miojo café da manhã? É miojo? É, né? É, miojo, café da manhã. Pra mim, é 2 estrelas. Eu vou ter que concordar. Não chega a ser nem mais ou menos. É ruim mesmo. Não é uma coisa que eu comeria de novo. E, sinceramente, nem vou comer quando desligar a câmera. Porque enjooa você comendo. Esse aqui, vocês viram, eu gostei, né? Gostosinho. Mas o caldinho eu não beberia e... Enjooa. Enjooa. Tu dá uma, duas gafas, dá pra ir. Mas aí, tu vai dando aquele negócio e vai embrulhando teu estômago. Vai. E o cheiro fica forte. É o cheiro. É o cheiro. Se eu tivesse comido direto, eu acho que até iria. Mas eu parei pra conversar, aí vem o cheiro, né? Aí não vai mais, né? Não dá. A gente é muito olfativo, né? O paladar e o olfato não tem como você separar. Tá ali. Os canais estão tudo um passando pelo outro e tá um influenciando o outro. É muito difícil você conseguir comer uma comida que você não acha o cheiro bom. Você conseguir associar que o paladar é bom, mas o cheiro é ruim. É muito difícil. Bora pedir uma pizza pra esquecer isso aqui? É melhor mesmo. Tchau! Até a próxima! Já Come Rio! Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer! Já Come Rio!